Canal Brega Exclusivo Me leva pra fuder, até o amanhecer, me leva pra fuder, essa amiga é uma sacosa da sua, vai pra minha casa, em plena madrugada, joga pro moleque, eu tô no barete, longe dos vacinam, inveja no crudão, quero em má condição, meu olho vermelho ficou muito plato, o câncer não foi em vão, minha casa toda revida, os toques cheios no coro, os vizinhos aclamados, só estralando na mala do foguetão, muito pervertida, junto com as amigas. Eu não ligo mais se ela chorar, não deveria me enganar, hoje volta pra me implorar, toda noite me pedindo bi, bi, me leva pra fuder, até o amanhecer, me leva pra fuder, bi, me leva pra fuder, até o amanhecer, me leva pra fuder, bi, me leva pra fuder, até o amanhecer, me leva pra fuder, bi, 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 me Hoje volta pra me implorar Toda noite me pedindo bem Me leva pra fuder Até o amanhecer Me leva pra fuder Me leva pra fuder Até o amanhecer Me leva pra fuder Se a amiga é uma sacada da sua Vai pra minha casa Em plena madrugada Joga pro moleque Eu tô no barete Longe dos vacilão Em vez da mocuda O pé é uma condição Meu olho vermelho ficou muito claro Nunca vi nós vou em vão Minha casa toda livre Os toques cheios no poróis Vizinho aclamado Só estralando na mala do foguetão Muito pervertida Junto com as amigas Eu não ligo mais se ela chorar Não deveria me enganar Hoje volta pra me implorar Toda noite me pedindo bem Me leva pra fuder Até o amanhecer Me leva pra fuder Me leva pra fuder Até o amanhecer Me leva pra fuder